Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá, tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá, tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá E se o Galvão Bueno apresentasse um programa de culinária? Hum, seu Galvão, eu não sei o que você é, mas o jantar ficou bueno! Gustavo Miranda! Com o V de Vítor, eu gostaria de palavras, por favor, com V! Virilha! Virilha! Boa sorte, Colômbia! Boa sorte! Virilha é o tema do Quadrado Improvável, que começa agora! Boa tarde, senhor! Boa tarde! Eu sou um vendedor de virilhas! Aí, se você quer, pode trocar de virilha. Esta é ótima pra domingos! Eu posso trocar virilha alheia? É porque as cuecas do patrão estão insuportáveis e eu acredito que eu poderia resolver esse problema! Vamos fazer isso que você falou! Cento, 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 quinto cento, quinto cento, oitocentos, oitocentos, tá bom! Olha, ficou ótima! Ah, você gostou? Ah, eu acho que sai com o seu... palito! É, eu tô saindo! Ok, tem um monte de virilha pra vender aí! O que não fazer quando você bate no apartamento errado? Oi? Oi! Sim, tá procurando alguém? Gustavo Miranda, você é a Chapeuzinho Vermelho, que acaba de começar a trabalhar pro tráfico! Número 2! Antes de começar, professor, eu trouxe esse pão que a minha mãe fez pra você! Obrigado! E ele é feito com uma farinha muito diferente! A pergunta é... Qual o nome do principal osso do joelho? Lobo! Lobo... Lobo? Não, não, é... É lobo! É lobo! Eu posso estar começando, mas... Sei como acabar... Shhh! Ai, por que você tem esses olhos tão grandes, professor? E o Gustavo Miranda morrerá de rocambole! Ele é colombiano e não sabe o que é rocambole, o que torna esse jogo muito divertido hoje! É o Mortes Improváveis que começa já! Eu voltei nele primeiro, ele chegou primeiro! Tá bom... O pessoal tá meio triste, será que eu posso botar um rocambole lá pra... Só pra distensionar um pouco, o pessoal tá meio estressado lá, pode ser? Eu acho que o rocambole pra quem tá estressado é uma boa! Bom, eu vou pegar ele! Tem rock, pop e rocambole e rocambole! Vou colocar esse rocambole agora! Opa! Opa! Tá fazendo, ele morreu! Eu adoro dançar rocambole! Eu adoro dançar rocambole! Não, estou gostando muito! Estou ficando agitado demais! Calma! Boa senhora! Ai, ai, agora estou volando! Calma! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Yeah! Transporte aéreo de cadáver é o título do Refazenda Cera, valendo! Por favor, queria dois bilhetes... Dois bilhetes? Para Amsterdã. Amsterdã. Ele está morto? Ele está morto. Eu precisaria que o senhor também tivesse morto. É que a nossa companhia só transporta cadáver. Portão sete, senhor. Tá, é... Vamos! Senhor... O senhor precisa morrer. Ah, é verdade, tinha esquecido. Ah, deixei aqui... O que você vai fazer com uma sobreparma? Me falem um outro estilo... Me falem um estilo de programa de televisão... João Kleber! João Kleber! João Kleber! Gustavo, o que é João Kleber? Se vira! Ok? É... Eu quero esse programa no estilo João Kleber, valendo! Eu quero esse programa no estilo João Kleber... Ok! Você não sabe o que essa pessoa tem dentro dessa caixa! Atenção, Brasil! Você vai falar agora pro Brasil inteiro, o que tem dentro dessa caixa? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a pessoa que tá aí tá morta... Tá morta, Brasil! Chega mais, Perininha! Chega mais! É... Essa pessoa está morta! Morta! E ele vai revelar ainda mais uma coisa! Gente! Vai revelar mais uma coisa! Essa pessoa é a minha mãe! E você quer ir pra onde? Amsterdã! Amsterdã! É porque a minha mãe era maconheira! Pode passar, então! Então vamos aqui pro outro cenário que a gente tem uma surpresa pra você! A sua mãe tá aqui no caixão, né? Tá! Tá! Você tem certeza? Ela tá morta! Tá! Eu mesmo que matei! Ele matou o Brasil! A gente tem uma surpresa pra você! Abre o caixão! Abre o caixão agora! A sua mãe tá viva! Não acredito! Abre o caixão! 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 Filho, eu preciso falar com você, meu filho! Eu também, papai! Está pegando mal você utilizar o computador da CIA! Porque você não comprou computador pra mim na casa! Eu acho que o computador te deixa sem atenção! Você não consegue focar nas coisas! É importante focar e o computador te deixar... Olha lá, tá vendo? Você não tá percebendo o que eu tô falando! Filho, filho! Você está proibido... O quê? De mexer! Pra sempre! Ok! Em qualquer tipo! Eu vou morrer! De computador! Não faz isso não? Isso é uma ordem do presidente e do seu pai! Não faz isso, papai! Não faz isso, você vai se arrepender! Você vai se arrepender do que eu tô fazendo! Eu não me arrependo de nada, eu sou o presidente! Eu não acredito no que você tá fazendo, papai! Eu não acredito! Ainda tô aqui! Você ainda está aqui, meu filho! É... Mas eu tô indo... E quando voltar, não vou voltar igual! Tchau! Papai me demitiu um Mas não fui eu que perdi um Vou procurar vingança na rua por ali E o meu pai vai ver seu filho brau assim Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tá 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 Ai... Eu me vou vingarrr Ai... Farei o meu pai Ai... Ai... Eu me vou vingarrr E quem vai sofrer com certeza agora é o meu pai Traim! E eu quero que o Gustavo dê um passo à frente Gustavo, você morreu Eu vou pegar agora três objetos com vocês Vou colocar esses objetos do lado do corpo O desafio é que o Dani e o Andy vão ter que solucionar ou criar hipóteses pra esse crime que aconteceu Usando esses objetos E os dois aqui vão ter que fazer tudo que acontecer na cena Me digam objetos que não sejam letais Pente de cabelo Paçoca? Tá bom, paçoca Tequila Eu não acredito O que é isso na mão esquerda dele? Eu não tinha visto Uma paçoca E uma paçoca é típico brasileira, não existe na Colômbia Não... Já sei o que aconteceu E acho que você também já sabe É lógico que eu já sei Um pente, uma paçoca e uma garrafa de tequila Esse rapaz estava com uma paçoca na mão E estava fazendo aquilo que se faz com uma paçoca Ele era instrumentista de uma escola de samba de paçocas O chefe de bateria então passou e falou O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Ele era carioca, bem carioca Mermão, mas que merda é essa aí na sua mão? Estou tocando a paçoca! Valeu! E um dos caras do morro desceu com uma garrafa de tequila Paçoca, paçoca, paçoca E ele ofereceu a tequila para o paçoquista E a lesma estava venenosa esse dia E a lesma disse... Vou matar ele! Era uma lesma carioca também! Ixi, vou matar ele! Enquanto ele bebia, a música que começou a tocar era... Nega do cabelo duro E a pergunta é... Qual é o pente que te penteia? Neste momento do trecho da música ele caiu morto! E as suas últimas palavras foram esse trecho da música Nega do cabelo duro... Paçoca! Finais Improváveis para Eduardo e Mônica Só porque estas férias não vou viajar Porque você, Mônica, pega uma turma muito legal A turma da Mônica Já é brasileiro! Eu quero dar o detalhe que é um colombiano fazendo uma das melhores piadas com a cultura brasileira Gustavo Miranda, senhoras e senhores! Detalhe, ele tem CPF brasileiro! Ele tem CPF! Parabéns, Gustavo, agora você já pode pagar impostos no nosso país! Viva! O Anderson vai entrevistar o Daniel e o Gustavo vai fazer a tradução de linguagem de sinais pra vocês O Daniel, ele é um especialista! Eu quero saber que ele é especialista em quê? Tapioca! Tapioca! Obrigado! É... Tapioca é o tema... Começa agora! Olá, boa tarde! Bem-vindo a mais um programa Comendo com você! E hoje nós falaremos com o José! Ele é especialista em tapioca! José, muito boa tarde! Achei! Axé! Axé a todos que estão em casa! É um prazer maquinão! Um prazer gigante! Um prazer gigante! O prazer é todo meu! E eu gostaria que você falasse um pouco da tapioca! Como surgiu a tapioca! Meu rei! Meu rei! Rei! Meu rei! Pouquíssima gente sabe, mas a tapioca nasceu na Colômbia! É uma mistura essa miscigenação América Latina, Brasil, Chile, Colômbia... A Argentina... Um monte de gente, né? Como é que então a tapioca chegou no Brasil? Veio pelo oceano? Veio por terra? Meu rei! Meu rei! Meu rei! A... Veja bem, a tapioca veio com os escravos colombianos pro Brasil, atravessando a Mata Amazônica... Pra chegar nos grandes colonizadores e reis! E uma inovação, claro, foram as tapiocas doces! Que foram criadas pelos franceses! É verdade! Os franceses... Os franceses em Paris... Quais esses dois? E sabe quem mais gostou? Quem? A rainha... A rainha... A rainha... Eu canto como queira porque o Buda pode abrir a janela e escutar um... Uau... E escutar um... Uau... E escutar um... Uau... Uau...